Aqui na Primark também tem uma parte de tecnologia e papelaria, então vamos ver aqui, 13 anos do Powerbank, 6.000 amperes E aí como eu disse, tem vários tipos de sessões do Harry Potter, Disney, Frozen, então tem inclusive acessórios dessas coisas Um modificador dos euros, essa aqui é Bride to Be, várias coisinhas do Bride to Be Tem Funkos inclusive, normalmente são do Fortnite, do Harry Potter tem alguns também ali, vamos ver quanto é que tá Doze Olha que legal, um conjuntinho de coisas do Mickey, 7 euros Então tem aqui o Red Foams, 6 euros Deixa eu ver, esse é com fio, acho Esse aqui é o wireless, acho, 14 Aquilo ali é o carregador de headphone, 20 Essa aqui é a gaming, 12 Esse aqui é um speaker wireless, então tem 10, 10 Aquele ali é a prova d'água, 10 também Tem esses aqui no arzinho, 7, 12 Vamos ver estes Ai pilha, 1,75 conjuntinho de pilha, 1,75 das menores O que que é isso aqui? Acessório para bike Ah, acho que é uma buzininha 3 euros, 14, 4, 4 Olha lá aqueles ventiladorzinhos, que é bom para maquiagem, 6 euros Queria um, acho que é churinho, 2,50 Esse aqui é para carro, 4 euros Vamos ver, esse aqui é aqueles coisas magnéticos para carro também, 4,50 Bem interessante Bom, esse aqui é legal para ajustar os cabos, né 2 euros Esse aqui para botar atrás do celular, 2,50 Os fonezinhos normais, 2,50 Deixa eu ver Capinhas de celular, 4 euros, 5 Vamos ver, depende de qual, né 2,50 esse aqui, 5 5 Uns fonezinhos bem simples, 1,50 Aqui, esse aqui é legal para carregar o celular, acho 8 euros Mas não diz quanto aqui é, né Cabinhos, 4 euros Vários tipos de cabos Vários mesmo Aquele wireless, aqueles fonezinhos wireless, 10 euros 4,50 Para carregar ali também, 14, acho bem legal É, aqui é a parte de papelaria Então tem muita coisa linda Coisinhas douradas, o grampeador, 3 euros Planner, 3,50 Coisinhas temáticas Vamos ver esse aqui, 4 euros Vários acessórios Tem coisinha do Puff, 5 Esse aqui não diz, acho que é 3,50 aquele plan Temos várias balinhas Haribo, por 1 eurinho Acho que tá 1 eurinho Vamos ver o Kit Kat, 80 cêntimos Temos docinhos variados Olha só esse aqui De sushi Que doideira, 3,50 E esse aqui é um hamburiru, ó Hamburiru de doces, 3,50 Olha que amor, para dar de presente Gente, esses aqui são bem legais também Docinhos Kikizinhos Olha esse aqui Que que é isso? Será? Ah, eu achei coisinha para café Tipo umas caldinhas para café 7 euros Olha esse aqui, ó De chá, que amor 7 Tem com canequinha Olha esse aqui, é toda a receita da pizza Toda a receita do brownie Ah, esse aqui eu quero pimentinhas Quero muito esse, adorei Ó, os acessórios eu vou começar com as malas de viagem Então tem essa aqui, 55 Essa daqui que é 40 Tem essa daqui que é 42 50 20 Aqui tem vários acessórios para viagem, ó 1,50 essas coisinhas 2 euros 2,50 para levar passaporte 1,50 Adaptador, ó 12 Bem interessante Vamos ver, esse aqui é para ver o peso da mala 6 euros Essa mala super grandona 15 Aquela bem grandona a gente tinha jeito que era 50 Acho que essa mala que eu falei parece errado, né? É 55 E aqui tem uma mala mais linda do que a outra Vamos ver Vamos ver essa daqui Não me diz Ai, olha essa, gente 40 Com cinza com rose gold 40 35 Essa daqui Eu amei essa cinza com rose gold 45 40 40 40 Sério Ah, e tem as temáticas também, né? Para quem gosta do Harry Potter, fica louco Olha essas coisinhas para guardar o passaporte Também é muito legal 3 euros 3 euros 3 euros Aqui aqueles coisinhas para criança, ó Bem fofinho Olha essa parte aqui Tem necessaire 5 euros 3 euros 3 euros 2 euros 2 euros aquelas ali Vamos ver essa carteira 4 Esse daqui não diz Lindas as carteiras Vamos ver os cintinhos 4 euros É isso que estão na base de 4 5 Dependendo se tem algum detalhe a mais 3 euros esse conjunto aqui 1, 2 3 eurinhos Esse aqui 6 6 6 5 Lindo esse Vamos ver esse aqui 3 euros Aqui tem até óculos de grau Então tem 2,50 É, a maioria é 2,50 Só depende da armação, né? Olha essa carteirinha Olha, achei a minha carteira aqui Com a letra do meu nome 4 euros Lindo Mas eu já tenho a minha Rose Gold Que já é ótima 5 euros Olha aqui Essas coisinhas Tem ali o porta-óculos 3 euros E tem muitos óculos lindos aqui, ó 4 euros, 3 euros 4 aquele ali também Esse aqui parece lindo 4 euros mais ou menos 4 aquele ali embaixo 3 3 3 3 3 Conjunto de xixinhas, ó 1,50 Então tem vários tipos Várias cores Tem 2 euros 1,50 Essas daqui, ó 1,50 Para poder penteado Tem pequenininha 1,50 1,50 Essas coisinhas aqui, ó 3 4 4 4 Olha essa 3 1,50 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 agora, 3 euros, 3, 6, 6, essa daqui, 10, 10, vamos ir, 3, 3, e aqui também o paraíso dos Necessars, então essa é 4, é linda, olha, acho que por mim eu tinha uma coleção de Necessars, que eu amo Necessars, não sei porque é uma coisa que eu me apaixono, 6 euros, deixa eu ver, 5, essa daqui, 5,50, tipo frasqueirinha, 9, essa daqui diz 8, vamos ver, 7, essa, da Mulan 5, vários tipos, show, aqui temos muitas bolsas diferentes, desde grande, pequena, média, tem 12 essa daqui, 12, 10, essa, essa daqui, 12, 12, essa daqui linda, ó, 14, 14, 15, ou por 16, essa daqui linda também, ó, 10 euros, vamos lá, 8 euros essas pequenininhas, mas acho que é pochete essa daqui, e tem as pequenininhas que são bolsinhas pequenininhas normal, 4 euros, 8, essas daqui, 8, lindas, 10, 8, nossa, daqui tá quanto, 8 também, muito linda, essas daqui mais de festa, né, ou sei lá, do jeito que tu quiser usar, 10 euros, linda essa, 10 euros, Vamos ver essa, tá na promoção, 5,50 essa daqui, pochete, 12, 8, 2,50 essa, e essa, 10 euros, bonita aquela faixinha, 3,50, aquela bolsinha ali, 10, 8, lindo esse óculos, ó, 3, 3, aquele óculos também tá legal, 3 euros aqui, 2, ali, tem umas bolsonas assim, ó, pra viagem, sei lá, 18 euros, só aquela ali, vamos ver quanto, 18 também, essas daqui, 12, pra praia, ó, show, Olha essas, vamos ver essas transparentes, 6 euros, 6 euros, 6 euros, 6 euros, 6 euros, essa daqui é 10, 10, as mochilinhas do Harry Potter, vou ver quanto, 14, tem várias mochilinhas aqui, 12, 10, olha a pochete, 10 do Mickey, bonitinha, 20 essa mala, ó, do France, pra quem gosta, vamos ver quanto é que tá, 14, olha que lindos anéis, 4, 3, ali, as pulseiras 4, olha que lindas, botãozinhos 4, olha os relógios, que lindos, 8, esse aqui eu adorei, 12, vamos ver esse aqui, 8, Gostei muito, né, 1,50, um montão de grimpas, colarzinhos, ó, show, 4, 2, 4, 3, E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto